Vai, agora, aqui, mal Aquele plinque, só por o braço DJ Mark, po, terrível Vamos pro ver, vamos pro ver Vamos pro ver, pro ver, pro ver O serra, o serra, o serra Vamos pro ver, o Whisky Royal Salú Carraba de fazê-la Caça bis, trinta mil Todo final de semana Tô dia a dia plantado na boca Essa novinha passa e sempre vitória Ela comenta entre as amigas que é Dois treinos que elas adoram Muito calmo e posturado, arrasto pra base Aquimau Ela quer sentar, quer tomar Essa bandida tá querendo Quer jogar gostoso Já falei, olhei nos olhos Declarei e me dei mal Só o básico pra elas Só o essencial Vira roçando na buceta Vira roçando no pau Vira roçando na buceta 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 O senhor tá roçando Oi! Deimado, que bom, terrível! O que o mal Ele te come, te come, te come O senhor tá roçando Onde ele te come, te come, te come Ele te come, te come, te come Música Te come, te come, depois joga fora